Olá, o trabalho da Cruz Vermelha na recuperação de dependentes químicos, no sonho sobre direito do trabalho, uma amostra científica que mobiliza jovens no ensino fundamental e também a história de um agricultor ecológico. Assuntos do Cidadania a partir de agora. Uma reflexão sobre o nosso papel em relação a questões ambientais e ao futuro do planeta na amostra de uma escola de ensino fundamental aqui na capital. É a quarta edição da amostra científica sustentável da Escola Amigos do Verde. Está conosco hoje a professora, diretora da escola Luna Behrens e também conosco a pedagoga e coordenadora desse trabalho, Thais Brasil Russo, coordenadora pedagógica do trabalho. Meninas, prazer em recebê-las aqui. Acho que, como é que se dá a participação dos alunos numa amostra como essa? O que é trabalhado? O que é necessário trabalhar em sala de aula? Ou como é que é a amostra? Vamos começar do princípio. Luna, por favor. Então, a gente inicia com mais ou menos um mês de antecedência, né? Anterior à amostra, com a definição dos temas que serão abordados, que serão trabalhados. Então, definindo esses temas dos alunos, com a participação dos alunos, com os professores. Eles ajudam a definição dos temas? Eu tenho uma proposta. Através de consenso, de discussões, eles trazem ideias. Então, a partir da definição desses temas, eles começam a estudar, a aprofundar essas questões. Então, esse ano, os temas escolhidos foram as punks. Então, o primeiro ano vai estudar as plantas não convencionais, alimentícias não convencionais. Pode ir. Pode, por favor. Continua, continua falando. Então, as plantas alimentícias não convencionais, as punks, né? Então, que utilidades dá para essas plantas, que receitas diferenciadas a gente pode fazer com essas plantas que a gente acha que não podem ter utilidades, a gente tem aí na nossa volta, no dia a dia. E como que a gente pode estar aprendendo sobre elas. Eles fazem o trabalho de pesquisa, eles vão ter internet, eles falam com os pais, como é que... Tudo isso. Eles pesquisam, eles buscam em livros e na internet. E aí, fazem, botam a mão na massa mesmo. Então, eles fazem receitas, criam sucos, várias coisas a partir disso que eles descobrem e apresentam na mostra sobre essa temática, né? Então, ensinando receitas também e com degustações no dia da mostra para os visitantes. O segundo ano... Controle biológico de insetos. Eles se deram conta... Ah, é pela série que vai definindo o tema. Cada turma, né? Cada grupo tem um tema, tem uma temática, né? E aí, então, a aluna falou do primeiro ano, o segundo ano é o controle biológico de insetos. Então, nas aulas de agroecologia, que é uma disciplina que a escola oferece, eles observaram pelo bosque da escola que tinham muitos mosquitos e resolveram estudar sobre um controle biológico de insetos, algo mais natural, que não agrida o meio ambiente, mas que faça esse controle. E aí, foram atrás de pesquisas, descobriram plantas, descobriram meios alternativos que não agredissem a natureza. E aí, então, não se restringiram apenas aos mosquitos, né? Então, eles descobriram repelentes de baratas, de formigas, tudo com questões naturais. Obedecendo bem à cadeia, assim. Isso. O terceiro ano está numa pesquisa sobre as abelhas, né? Porque é um assunto que preocupa muito. As abelhas, elas estão... Estão sumindo. Sumindo do planeta, né? E, como diz o nosso professor e a nossa reflexão na escola, de que as abelhas vivem muito bem sem nós. Nós não viveríamos sem elas, né? Então, nós temos algumas colmeias de abelhas sem ferrão na escola, né? E tem no muro que fica para fora da escola. Então, nessa pesquisa sobre as abelhas, também de trabalhar o resgate da fauna. Tem toda aquela obra da Cristóvão ali. Então, aquele muro provavelmente... Sim, porque a escola fica próxima, funciona num bairro, aqui no bairro de Genópolis, é isso, né? Isso, isso. Então, discutem também a questão da inserção de onde está a escola. Isso aí. E aí, aquele muro está para ser mexido. Então, as colmeias que tem no muro seriam destruídas, né? Então, eles estão trabalhando o resgate dessas abelhas daquele lugar para passar para outros e ampliando, né? Para os benefícios, para a questão da polinização e da conscientização da preservação também, né? Esta amostra, só para se terminer, esta amostra é aberta, né? Comunidades. Outras escolas também visitam e outras crianças são... O visitante, quem pode ser, assim, para... Então, escolas... Esse assunto é aberto para quem? A gente abre para escolas e universidades, então, grupos de estudantes que, enfim, de qualquer instituição que quiser se inscrever. A gente ainda tem a quarta-feira disponível, quarta-feira de dia 3, tem dois horários ainda, caso tenham interessados. E a gente, esse ano, já tem confirmado 100 visitantes. Uau! Entre estudantes... Essa amostra começou na outra segunda-feira? Começou agora nessa segunda-feira. Na segunda-feira passada. Isso, são duas semanas de mostra. E tem um grupo de uma universidade, estudantes de pedagogia e estudantes da rede municipal. O que que move essas pessoas que vão lá? Então, não são apenas o tema, mas também são... Como vocês desenvolvem isso? Sim, acho que sim. A gente tem essa característica. A escola tem a questão ecológica muito forte, né? O nome já diz, então, Amigos do Verde. Desde o início da escola, 31 anos atrás, a gente sempre teve esse carro forte da questão ecológica. E na Semana do Meio Ambiente, a gente procura compartilhar essas aprendizagens e as práticas que a gente tem ecológicas para a sociedade, para a comunidade de Porto Alegre, do planeta, nessa semana, intensificar esse compartilhamento. E essa primeira semana de junho aqui. Isso, então, a gente faz mais aprendizagens e experimentos relacionados a isso nas semanas que antecede para na Semana da Mostra, a gente estar aberto, então, para essas visitas. E são crianças de 7, 6, 7 anos? De 6 a 11 anos. A 11 anos que tem. Por isso aí, Thais, assim como pedagoga, né? O que que isso muda no desenvolvimento? Estar mais atento às questões do planeta, estar mais atento à nossa natureza. O que que muda no desenvolvimento de uma criança que tem essas noções? Muda a relação de respeito e interdependência que a gente tem com o planeta, né? A partir do momento que tu te dá conta, né? De que tu faz parte daquilo, que tu não está ali só para usufruir, mas que tu também tem uma responsabilidade sobre aquilo, a tua postura muda, né? Então, essa é a nossa grande preocupação no nosso trabalho diário, cotidiano, que se intensifica nessa semana para socializar. Mas é justamente isso, né? De tu te sentir parte daquilo e corresponsável também por essas questões, né? E tem questões que eles trazem que, assim, que surpreendam vocês? Por exemplo... É! Ai, sempre tem, né? Não, tem falas também das famílias, de questões que eles levam para casa, de coisas que eles estão aprendendo, estão vivendo ali, levam para casa. Inclusive, a questão de mudança de vocabulário, né? Então, assim, animais que até então passavam desapercebidos ou que, geralmente, a tendência... Ai, está com medo, mata, pega, né? As aranhas. Não mata, mãe. Não pode matar as aranhas nem as lagartixas. Elas comem os mosquitos, né? Então, tem, tem várias questões. Por que que a cisterna está vazia? E aí, os outros dizem, não, mas é que não está chovendo, precisa da água da chuva para encher a cisterna. Hoje, inclusive, eu fui numa sala de aula e as crianças da educação infantil estavam observando a chuva. Eles estão no projeto sobre a água. Eles estavam observando a chuva e a reflexão de crianças de três anos, né? Os seres precisam de chuva. A gente, as plantas, aí outra criança... Agora, as cisternas vão encher, sabe? De coisas que eles vivem. Porque a escola proporciona isso, né? E aí, a gente ouve relatos também de se ter composteira e cisterna em casa, né? Por exemplo, composteira, compostagem. Para muitas pessoas, essa palavra é desconhecida, né? Uma criança de seis, sete anos, mais ainda. Crianças de dois anos, né? As crianças desde o grupo um, né? Que a gente atende a partir de um ano. Crianças de um ano já vão até a composteira levar os resíduos para transformar em adubo. E as atividades, assim, que ocorrem durante estas semanas? Que atividades que são essas? Como é que eles se abrem? Como é que eles debatem entre eles nos vários níveis de escolaridade? Os grupos da educação infantil também estão imersos em atividades mais voltadas para questões ecológicas nessa semana. Mas os alunos do ensino fundamental, então, de primeiro a quinto ano, estão mais envolvidos com a questão da mostra e desses visitantes. Eles já fizeram um primeiro momento na segunda-feira, então, interno. Então, as turmas da educação infantil visitaram a mostra. E depois eles, os próprios alunos do fundamental, se apresentaram. E agora, na próxima segunda-feira, dia 1º, então, vai ser para as famílias. Sim, hoje, hoje, dia 1º. Sim. Isso, dia 1º. Isso. As famílias. As famílias. Então, hoje é tudo aberto para as famílias. Para todas as famílias da escola. Então, às 11h30 da manhã. E essas pessoas que vêm de fora? Tu falaste há pouco, a Luna falou sobre universidades, futuros pedagogos. O que eles observam? Qual é a troca? O que se dá? Eu acho que é um pouco, assim, além dessas aprendizagens bem aprofundadas e complexas para crianças, né? Então, que eles vão poder estar também compartilhando, enfim, e aprofundando e colocando em prática também outros espaços escolares, como permacultura, né? A gente estava falando antes de questões que eles aprendem e que outras crianças não têm muito conhecimento. Esses dias um pai disse, ah, meu filho foi falar sobre permacultura em casa e tinha um tema sobre permacultura e eu não sei o que é isso. Então, tem uma turma que está fazendo sobre energias limpas. Também eles sabem muito sobre energia eólica, energia solar e são temas que muitos adultos têm um conhecimento muito raso, né? Até porque, principalmente, quem vive em cidade está muito distanciado, né, das questões da natureza. E, como tu falavas há pouco, né, que essa inter-relação não se admite, a gente não se dá conta. E, assim, o que a gente vê do público que procura, né, que se inscreve para a mostra? Então, assim, é para conhecer os experimentos, o que está sendo feito, mas muitos é para conhecer o trabalho que se desenvolve na escola também. Então, estudantes, professores. A gente recebe desde crianças de educação infantil até professores de universidade, né? Então, não é só a mostra em si que chama, é o convite para entrar na escola num momento específico. Com uma orientação certa ali. Agora, o que traz eles é mais amplo, assim, né? Então, essa mostra fica até, fica toda essa semana, na verdade, segunda, terça e quarta. Há possibilidade de ficar para a semana que vem? Sim, até o dia 3. Só até o dia 3? Sim. E quem quer visitar? Mediante marcação de... Agendamento, ligando para a escola ou pelo e-mail pedagógico arroba amigosdoverde.com.br. Pedagógicoamigosdoverde.com.br ou então ligando para a escola. Isso. Tá certo. Muito obrigada pela vinda de vocês. Parabéns pelo trabalho aí que estão realizando e até uma próxima. Obrigada. Bom, e o Cidadania fica por aqui agora neste bloco. Nós vamos a um intervalo e voltamos ainda com mais informações e atrações ainda hoje. Estamos de volta com Cidadania. E se você tem dúvidas sobre pensão, acompanhe agora o esclarecimento sobre este tema no comentário da advogada especialista em questões do trabalho. Hoje nós vamos falar sobre pensão. E porquê pensão? Porque a pensão, a partir da medida provisória 664, do final de dezembro de 2014, sofreu profundas alterações. E nos preocupa muito, porque as pessoas não se estão dando conta de quão grave e de quão profundo foi a modificação da pensão. Por exemplo, a pensão hoje, todo aquele que for ter direito a uma pensão em razão da morte de quem era dependente, está a vigorar que aquele que faleceu, se não tiver contribuído por dois anos, não enseja direito à pensão. Muitas pessoas pensam que isso se aplica tão somente àqueles casos das mulheres jovens que podem ter dado golpe no velhinho. Não. Isso se aplica não só à esposa ou esposa jovem, que por acaso pode ter feito um casamento de conveniência, mas também aos dependentes, aos menores. E isso é de uma gravidade incrível. Porque antes de 29 de dezembro de 2014, antes de vigorar esta medida provisória, não havia necessidade de carência para ter direito à pensão. O que era isso? A pessoa começava a contribuir, a pessoa morria e os seus dependentes tinham direito a ter a sua pensão. Hoje não. Se não tiver dois anos de contribuição, exceto em caso de acidente, não vai ter direito à pensão aquele que for dependente do falecido ou da falecida. Isso é extremamente grave. Por outro lado, com a medida provisória, se o casamento ou a união estável não tiver pelo menos dois anos, não vai ensejar direito de pensão. Independentemente da idade do cônjuge. Independente. Então, se não conseguir provar que a união ou o casamento tinha dois anos de duração, não vai ter direito de pensão. E por outro lado, se acabou com a pensão vitalícia. O que é que é isso? Quer dizer que a pessoa que, o viúvo ou viúva, que não tiver pelo menos 44 anos de idade, vai ter pensão que vai variar de dois anos a 14 anos. Então, gente, é preciso que a gente se dêem a conta de que é preciso lutar e que a pensão está sendo discutida no Congresso e seja revogada essa medida extremamente injusta. E todo mundo tem uma história para contar, um sonho, um desafio. Nós vamos agora conhecer a história do agricultor ecológico Juarez Pereira. A agricultura orgânica chegou para mim num momento que eu estava com dificuldade financeira e com a saúde totalmente esculhambada, vamos dizer assim. E a agricultura orgânica foi a saída para mim como pequeno agricultor que resistia à tentação de deixar de ser agricultor. Eu queria continuar sendo agricultor. Então, a agricultura orgânica foi o que pôde ser adaptado naquele tamanho de agricultor que eu era, que eu fui. E, a partir daí, houve um momento de transformação da saúde, de regeneração, de resgate da saúde. E, com o tempo, eu percebi que eu estava reconstruindo a prática cultural agrícola, vamos dizer. Eu estava fazendo esse resgate. Isso, aliado à comercialização em feira, outra construção também. A partir daí, também percebi que eu estava construindo, não só reconstruindo a saúde, reconstruindo-me culturalmente e construindo canais de comercialização para a minha produção. Então, o contato na rua com o consumidor desse alimento também foi uma descoberta fantástica porque me permitiu que eu percebesse uma outra forma de pagamento, e não só a monetária, essa forma de carinho, de amor, de respeito, dedicada a quem produz alimento. Isto tudo, sabe? Com a saúde sendo regenerada, os canais de comercialização sendo construídos, a cultura sendo reconstruída, são fragmentos muito afirmadores para o ser humano, né? E, então, isto tem 15 anos, essa caminhada, o início dessa caminhada tem 15 anos. E, hoje, praticamente, as minhas amizades, as minhas atividades, elas todas dizem respeito a esse motivo, produção de alimento orgânico. E todas as etapas que esta produção, digamos, agregam. Está aí, então, mais uma história de vida que o Cidadania está contando aqui para o Rio Grande do Sul. E agora vamos conhecer o trabalho voluntário na recuperação de dependentes químicos, pois esta é uma das atividades desenvolvidas pela Cruz Vermelha. E nós vamos conhecer com o professor, quem vai nos falar tudo é o professor de filosofia e também acadêmico de psicologia, Douglas Justin. Prazer em recebê-lo aqui, Douglas. Prazer. Douglas, há quanto tempo tu fazes esse trabalho voluntário? Como é que é o teu trabalho na Cruz Vermelha? Eu comecei a atuar na Cruz Vermelha no ano passado. É bem recente. Eu entrei lá em função de um estágio da psicologia, né? Eu fui fazer um estágio no ambulatório. E me cativou muito o trabalho que eles realizam lá, na Cruz Vermelha. Eles atendem mais de mil dependentes químicos, né? Usuários de drogas psicoativas por mês. Então, é um trabalho todo voluntário que eles realizam. Essa Cruz Vermelha aqui do Rio Grande do Sul é a única do Brasil que faz esse tipo de trabalho. Então, a Cruz Vermelha sempre foi muito conhecida pelo seu trabalho na questão das guerras, né? Isso. Isso. Mais internacional, né? Isso, mas eu tive internacional. E como o Brasil dificilmente está envolvido em guerras, não está envolvido em guerras, né? A Cruz Vermelha achou que a questão das drogas era uma situação de calamidade pública e precisava de uma atenção especial. Então, dá para dizer que eu me apaixonei por esse trabalho. Me chamou muito a atenção, né? Gostei muito de estar lá. Eu acho que é um trabalho muito importante. Como é que é o trabalho? Quem são as pessoas? Claro, como é que se dá o acesso das pessoas a esse trabalho da Cruz Vermelha? O Ambulatório da Cruz Vermelha é Portas Abertas. Então, o atendimento é totalmente gratuito. Tu chega lá e tu dá o teu nome na secretaria do ambulatório, diz porque tu veio e tu vai ser encaminhado para o profissional que vai fazer a triagem. E esse profissional é um assistente social, um psicólogo. E esse profissional, a partir da triagem, vai determinar qual é o melhor tratamento para ti. Então, a Cruz Vermelha tem psicólogos, tem assistentes sociais, tem psiquiatras totalmente voluntários que trabalham nessa perspectiva do atendimento aos usuários de substâncias psicoativas. A Cruz Vermelha, além desse trabalho no foco em relação aos usuários, ela tem uma preocupação com a prevenção. Então, ela faz um trabalho nas escolas, ela tem parcerias com prefeituras, toda uma série de atividades para que a gente possa diminuir o número de usuários de drogas na sociedade. O que tem mais? O que prevalece? São usuários dependentes de alcoólicos ou de drogas em geral? O que a gente percebe lá? Há um tempo atrás, a prevalência era usuários de maconha, cocaína, o álcool. Hoje aumentam muito os usuários de crack. Então, o álcool, o crack, as outras drogas também, mas o crack é muito complicado. E o próprio dependente que procura a família, como é que se dá esse acesso? É muito variado. Muitas vezes é o dependente, muitas vezes é a família, ou outras pessoas, amigos que encaminham essa pessoa. Muitas vezes é até algum caso que o juiz encaminha para a Cruz Vermelha para ter atendimento, porque daí implica outras questões jurídicas, problemas conjugais no trabalho. Mas acredito que, na maioria dos casos, quando a pessoa procura, é que ela chegou no fundo do poço. Então, ela chegou, digamos assim, ela não tem mais saída. A fissura é tão grande que ela não consegue fazer outra coisa a não ser usar a substância e cada vez mais e mais e mais. E a vida dela vai se corrompendo, a vida dela vai se destruindo. Douglas, tudo isso que você está falando, tem um vídeo, tem um material que vocês produziram. Eu vou chamar, vamos primeiro acompanhar esse material produzido pelo Douglas e por uma equipe, depois nós vamos falar um pouquinho sobre ele. A ascensão daquele lugar, assim, onde eu possa vir e me sentir parte da instituição. A Cruz Vermelha, como todo mundo sabe, ela é uma instituição internacional. Mas aqui no estado do Rio Grande do Sul e na filial de Porto Alegre, especificamente, ela vem se dedicando à saúde mental, ao uso de substâncias psicoativas. Comecei a beber e a me drogar. Chegou uma altura, eu fui no cofre do dono da pousada, peguei a arma dele. E aí fui para a frente da pousada, com uma garrafa de vodka na mão e a arma na outra, e gritava, primeiro que botar o pé aqui dentro eu vou matar. E dava tiro para cima. Fica macho, meu cara, bebe e vira macho. Interessante, porque quando eles usam drogas cruzadas, como se diz, que eles usam álcool, usam cocaína, usam crack, eles têm normalmente uma droga de eleição. Aquela que lhe faz melhor, que deixa mais satisfação, é a que ele escolhe. Então, às vezes, não consegue escolher, porque está tão usuário, que não tem uma, vai outra, mas eles normalmente têm uma que eles se sentem melhor com ela. E aí, então, esse vídeo. Um pedacinho, né? Quanto tempo é que é todo esse material? Maria Helena, o documentário tem 59 minutos. Na faixa de uma hora? Isso. Na faixa de uma hora. E vocês têm apresentado ele onde? Sim, a gente tem apresentado em alguns locais, por exemplo, na Cruz Vermelha. Nós tivemos, na sexta passada, apresentado na Unilassalha, onde é o curso de psicologia. Para os estudantes de psicologia, passamos o documentário, tivemos uma mesa redonda com convidados da Cruz Vermelha, comigo, também com a professora que me ajudou, que faz parte do documentário também, a Luciane Halpe, que ela é na área da dependência química. Então, aos poucos, a gente está... Esse documentário é recente, a gente lançou ele no mês de abril. Então, aos poucos, a gente está tentando abrir portas para espalhar, disseminar o conteúdo dele. Tem escolas interessadas. Como é que faz quem tem interesse em exibir, em debater esse assunto, especialmente escolas, né? Que tem muitos jovens. Esse é o objetivo, as escolas, né? Porque a gente vê no trabalho da Cruz Vermelha, Maria Helena, que a adolescência é uma idade crítica onde a maioria começa a utilizar e a experimentar as drogas. Então, é muito importante esse trabalho de prevenção na escola. Então, quem for interessado, quem tiver interesse em adquirir o documentário, em assistir o documentário, pode acessar a página no Facebook. Da Cruz Vermelha. Isso, a página do documentário. Do documentário. A Vida da Droga. Pode acessar o site da Cruz Vermelha, né? Fazer o pedido por lá. Na página da Vida da Droga também. Ou ligar... Está aparecendo aí o site da Cruz Vermelha, cruzvermelha.rs.org.br. Exatamente. E pode ligar para o telefone da Cruz Vermelha, que está no site, né? Falar com a Marlene e com o Olir, que eles são responsáveis pelo documentário lá da Cruz Vermelha. E aí, além... Porque esse trabalho esclarece tudo, esclarece principalmente a entrada. O que vocês podem possibilitar, muitas famílias que às vezes estão assim, né? Com preocupações grandes. É tudo gratuito? É isso que eu queria que tu falasse? Exatamente. Sobre o... Como a Cruz Vermelha faz um trabalho totalmente gratuito e recebe pouco auxílio financeiro, digamos assim, como eu disse antes, ela atende mais de mil pacientes por mês. No primeiro momento, a nossa ideia é comercializar esse documentário e todo o lucro vai ser revertido para os programas sociais da Cruz Vermelha. Então, esse documentário vai ter um custo de 30 reais, é um custo acessível, e todo o... Como eu disse, todo o lucro dele vai para o ambulatório, vai para o trabalho de prevenção que a Cruz Vermelha realiza, né? Tá certo. Douglas, muito obrigada pela tua vinda hoje aqui. Todas as informações, então, no site da Cruz Vermelha ou, então, no Facebook, né? Sobre o vídeo. E o Cidadania termina agora. Nós voltamos amanhã. Até lá! E o Cidadania termina agora. E o Cidadania termina agora. A CIDADE NO BRASIL